Largo a paixão, nas horas em que me atrevo E abrumando os desejos, deixando meus pés O chão, é só eu estar feliz, acende uma ilusão Quando percebe em meu rosto, as dores que não Me fez, a meu pobre coração O amor é um segredo, sempre chego em silêncio Como a luz do amanhecer, por isso deixo em aberto Meu salto de sentimento Sabendo que só o tempo ensina a gente a viver Sabendo que só o tempo ensina a gente a viver Largo a paixão, nas horas em que me atrevo E abro mão de desejos Botando os meus pés no chão, é só eu estar feliz, acende uma ilusão Quando percebe em meu rosto, as dores que não me fez, a meu pobre coração O amor é um segredo, sempre chego em silêncio Como a luz do amanhecer E se eu deixo em silêncio Como a luz do amanhecer, sempre chego em silêncio E aberto meu salto de sentimento Sabendo que só o tempo ensina a gente a viver Sabendo que só o tempo ensina a gente a viver Sabendo que só o tempo ensina a gente a viver Para que só a gente a viver